Boa tarde a todos que curtem o meu canal, hoje é 16 de outubro de 2019, eu estou aqui na frente desse painel INS para mostrar aqui o computador de bordo e os instrumentos que há nesse painel. Aqui nós temos o indicador de combustível, o monômetro indicador de combustível e essa taja azul é o sistema de Arla 32, que é usado para diminuir as emissões de poluente no sistema SCR, que quer dizer redução seletiva catalítica, esse Arla 32, ele é uma ureia adicionada à água desmineralizada, ou seja, são 32% de ureia adicionada à água desmineralizada para fazer essa despoluição no sistema de catalisador desse motor, que é o Mercedes-Benz OF1721 Euro 5 Blutec 5. Aqui nós temos o velocímetro, temos o velocímetro, temos o computador de bordo logo ali e... aqui o tacômetro, né, ou contagiros, ali embaixo o circuito de freio, né, monômetro dos circuitos de freio, né, da pressão do ar, essa lâmpada da injeção aqui tá acesa porque o motor também tá desligado e aí tá só a chave virada, né, no primeiro estágio. Eu também acendi aquela lâmpada piloto ali, né, que indica o freio motor, essa lâmpada aqui, ó. toda vez que eu piso no freio de serviço, ela acende, indicando que o freio motor está acionado e está eficientemente funcionando. agora eu vou aqui no joystick, que tem esses quatro íncones aqui, né, então eu vou colocar pra cima e ali ele tá dando a função, né, consumo instantâneo, só que quilômetro por hora e quilômetro parcial, como o motor está desligado e eu ainda não comecei a trabalhar, ele está zerado, ali tá indicando o arla, 99% de arla no tanque de arla, 24 litros, né, 24 litros, 2400 quilômetros, né, ele consegue percorrer, ali agora está indicando a pressão do óleo do motor, nesse ônibus aqui está indicando ali, ó, o íncone e o óleo está faltando um litro de óleo aqui, ó, mas isso aí não quer dizer que você também vai parar o motor imediatamente, né, você pode chegar em um local onde possa fazer a manutenção, né, e completar o óleo, ou na garagem onde você trabalha, ou num posto, né, dependendo do veículo que você estiver conduzindo, aqui como é o ônibus, a empresa mesma é quem se capacita a fazer, né, alarmes, hora, o ABS, o ABS é o sistema anti-bloqueio, né, que é dos freios, é, ele está ok, ali o FR que é o módulo do controle, né, aí está lá, aqui tem uma letrinha A, deixa eu ver se chego lá mais próximo, essa letrinha A indica o grupo de falhas, né, o grupo de falhas atuais, no momento está zero, mas eu tenho um código aqui, ó, esse código aqui, ele, ele me informa que o problema está no sistema de arrefecimento, arrefecimento, né, líquido de arrefecimento, ou, ou defeito na alimentação de tensão, isso é o que informa esse código, eu não conheço todos, porque nem todos está lá no manual de falhas, né, porque na maioria das vezes você, para obter um código desse, você tem que colocar o rastreador, né, o checklist, né, na empresa onde você trabalha, ou numa concessionária autorizada, ali eu também tenho a letra E mais o 01, isso aqui quer dizer que são as falhas sequenciais armazenadas, entendeu, ali tem 01, então tem uma falha armazenada na sequência, né, aqui eu tenho o botão do trip, mas eu vou logo para o outro módulo, o INS, que é o tipo de painel, eu tenho um código também ali, tem o MR, que também tem outra falha ali, né, como vocês podem ver, mas essa falha eu não reconheci, porque realmente tem que ter o rastreador, e tem a mesma coisa, uma falha atual, uma falha atual, o código da falha, e a falha sequencial armazenada, que é uma falha, o PSM, é outro módulo, tá ok, o TCO, que é o tacógrafo, tá ok, o WS, que é o módulo de manutenção, também tá ok, e aí volta para o menu principal, né, que é o painel normal do ônibus aqui, então fica aí a minha dica, é, nem todos os códigos estão presentes no manual de falhas, entendeu, é, muita gente me pergunta, mas eu não sei realmente responder, porque nem todos os códigos estão, estão presentes lá no manual de codificação de falhas, é, só quando se coloca o rastreador para detectar, isso aí é parte da manutenção, é, eu peço também que vocês, é, quando estiverem assistindo os vídeos, é, acesse lá aquela descrição lá, porque às vezes, muitas coisas que eu esqueço aqui, eu coloco por escrito, né, então vocês verifiquem lá e prestem atenção no que eu escrevi, porque às vezes aqui é isso, é, eu esqueço por causa da correria aqui no meu horário de trabalho, como, ó, já são 14h36, 14h40, eu vou começar às 14h45, 46, né, então já vou parar o vídeo, entendeu, então agradeço desde já a todos que curtem o canal, que Deus abençoe todos nós, um abraço a todos que dão o like lá, né, é, a todos mesmo, é, muito obrigado por assistir os vídeos lá. Obrigado. Hoje, como eu falei, né, 16 de outubro de 2019, aqui no Terminal Clima Bom, Maceió, Alagoas.